Beleza! Obrigado! Isso aqui é alegria! Depois de Vieira e Vieirinha, vocês têm duas moças bonitas que cantam bem. E o Robertinho, com o seu conjunto. Quanto tempo a gente não via um conjunto de regional? Dá uma riscadinha, Robertinho! Aê, Robertinho! É o menino que grava com Tonico Tinoco há muitos anos, grava disco. E as meninas cantando bonito. É as irmãs Barbosa. Vamos lá, Robertinho! Beleza! Aí, vai tirando, dama! Vá! Sanfona, chonada, tocada de jeito. Machuca no peito, traz inspiração. Sanfona, goiana, que canto ouvi. Me lembro de ti e dói meu coração. Recordo as noites saudosas e quentes. Os beijos ardentes, perdidos e de alguém. Me vejo de volta na tarde serena, com a terra e morena, que foi o meu bem. Sanfona, sanfona, chonada, que é solto demais. E esta saudade que não me abandona, que é de uma sanfona chorando em Goiás. E esta saudade que não me abandona, que é de uma sanfona chorando em Goiás. que é de uma sanfona chorando em Goiás. Que é de uma sanfona chorando em Goiás. E o triste chonado de uma sanfona, que lembra o moreno que foi meu amor. Sanfona, chonada, não chore assim. E esta saudade que não me abandona, que é de uma sanfona chorando em Goiás. Sanfona, chonada, não chore assim. E esta saudade que não me abandona, que é de uma sanfona chorando em Goiás. A Sanfona, chonada, chonada, que beleza. Saí as meninas cantando com isso. Obrigado.